Música Salve galera, tô com elas paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu atualização né galera, ou pelo menos atualização aqui do Passe, beleza? Passe de sobrevivência, 20 dias aí, temporada 41 né Boas recompensas aqui que a gente tem, certo? Já peguei aqui, tô no level 15 do Passe, tá galera? Tô bem cedinho gravando vídeo aí para vocês E hoje a gente vai, eu vou comprar o Passe aqui Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, tá? A premiação galera, ela já não vem mudando já faz um bom tempo, beleza? Tá vindo mesmo copia e cola né Rusk, husk nem para colocar um corje aqui e tudo mais A sensação que a gente tem galera, é que a Kefir tá com preguiça de trabalhar né Infelizmente aí ela não tá querendo nem atualizar aqui as recompensas do Passe né Porém, vale a pena aí tá comprando esse daqui A única coisa que eu compro no jogo também atualmente, que é o Passe né galera Beleza? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui umas sementinhas, cadê? Umas sementinhas aqui E vamos já adquirir esse Passe aqui Vou mostrar o valor para vocês aí galera Aí, vamos colocar aqui, pronto Os passarinhos né? Cadê os passarinhos? Os passarinhos galera, sucesso! O Passe aqui, quando a gente compra eventos Aí tem os eventos também que saíram né? Cadê aqui ó Vamos colocar em comprar Se o Passe galera, no mínimo ele deveria voltar aos 9 reais Era 9,899 Deveria voltar aos 9 reais Tá galera, já que tá essa repetição toda Pelo menos, e não adicionou, tirou-se 4 Pelo menos aos 9 reais aí Aumentou o Passe, diminuiu A coisa ficou complicada Comenta aí o que você tá achando sobre isso Galera, e uma coisa que eu aconselho que vocês façam É mande né, o suporte Vai lá, se você não gostou Se você gostou Deixa suas sugestões sempre galera Nas redes sociais lá Do jogo Em português Tá galera, coloca lá Tudo em português lá certinho Pra eles verem que a gente tá aqui ó Se você gostou, comenta lá Gostei do Passe, se você não gostou Comenta tá galera Vai lá nas redes sociais lá Comenta lá pra eles Verem aí o feedback né Vai lá na Play Store Tá galera, Play Store é a chave mano Onde você adiciona lá as estrelas lá e tudo mais Tá, adiciona a sua avaliação ali E deixa o seu comentário Tá falando ó O Passe tá caro Eu sei o que Faça aí Se você não fizer Ela já não tá nem aí né Aí você vê que ninguém tá nem aí também Então é por isso que continua assim Tá galera Então vamos lá Comprar o Passe aqui Tá Eu já volto com vocês Aí Prontinho galera Pagamento realizado com sucesso O Passe O Passe Premium Enferrações Mano só em pensar que antigamente vinha muitas Mas muitas ações Vou até fazer um vídeo hein Mostrando os passes Anteriores aí E colocando qual temporada Que foi De cada um Tá É Olha, vai ficar bem legal Já pensou mostrar todos os passes aqui E tem alguns bugs, tá? Tem um bug aqui, ó, que dá pra você fazer o level 13 Dá pra você fazer o bug aqui E no level 24, né? Vou fazer, vou aproveitar que tu no level 15 do passe aí E vou fazer esse procedimento, tá? Só que esse daí ali é um bug secreto Entra no grupo aí e pede o link, tá? Beleza? Então, liberou aí o VIP 9 Caraca, 500 pontos, né, galera? Olha aí, ó Então, quando a gente compra também A gente libera status VIPs aqui, tá? Pode ver que eu tô por 7 dias, tá? O VIP aqui Você clica, ele explica certinho como é que funciona, tá, galera? Beleza? E já tem vídeo também no canal E vamos lá, que eu tô com as armas aqui quebradas também E vamos lá no posto de gasolina, tá? Ah, uma coisa que eu tinha esquecido Gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, mano? Que ajuda demais Peraí, deixa eu colocar comida para o cachorro Tá, mano, cadê o cachorro? Agora que eu vi, pô Vou colocar alimentação aqui para o cachorro Para ele poder chegar junto Com a gente dos folês aí, né, mano? Grande Dark Ah, tem até um bugzinho maroto aqui, galera Deixa eu ver se eu... É que eu coloquei alimentação para eles ontem Aqui, ó Não sei se vai subir moedas, né? Eu coloquei alimentação para eles ontem lá na live Esse Corge, ele entrega uma moeda por dia, né, mano? Outra coisa aí que a Kefir deveria mudar, né, mano? Esse cachorro Corge, eu tenho, acho que um 5 dele, tá? Com habilidade que entrega uma moeda por dia Porém, apenas um Se eu colocar os 3 cachorros aqui Apenas um vai entregar a moeda e pronto, tá? Poderia somar Aí, subiu, tá? Com as 57 moedas aí, beleza? É, poderia somar Eu coloco um aqui Eu tenho mais um, né, galera? Ó Se eu colocasse os 3 aqui Era para receber 3 moedas, né? Vai sonhando, né, galera? A Kefir não fez isso não Deixa eu comer um mil Um mil, um mil Agora se bora lá, né, meu Deus? Para de bromechando E vamos lá agora Na área VIP, beleza? Olha a motoca aí, monstruosa E se bora lá que eu vou reparar E a gente vai ver a roleta premiação aqui Galera, outro benefício aí que a gente tem Que é muito bom Eu gosto bastante É do posto de gasolina Onde a gente não gastar energia Tá ok? Então, a gente não gasta, né? A gente pode farmar de diversas formas Se eu for lá no pântano, por exemplo Galera, eu faço esqueminha lá Para economizar combustível Na hora de voltar Eu posso voltar aqui para a delegacia Sem gastar combustível Farmar aqui no bosque Entre outras coisas aqui Que eu posso estar sempre Usando o posto de gasolina Como uma referência, né? Uma área de armazenamento Assim, digamos, né? Vamos entrar aqui agora no posto Prontinho Agora seu darquiseira está ali, né, meu Deus? Ah, agora eu posso entrar aqui na área VIP, né? Eu tinha uma arma aqui, galera Ó, já tinha um ultimato Deixa eu já colocar a outra aqui Para ir parar, tá? A bancada de reparos Ela libera no VIP 5, tá? Olha aqui, ó VIP 5 Com acesso à bancada De reparos, tá ok? Agora vamos Aqui na área VIP Opa Ou tem essa recompensa Ah, é bom que eu já vi Essa recompensa que eu tenho aqui Vamos ver se a gente ganha Alguma coisa Diferente, né? Beleza? A gente tem um giro aqui por dia Tá, galera? Não acumula Só acumula Cara, é a pior premiação Dá vontade de xingar Gefir, mano Na moral Porque você paga o VIP Para ganhar tampinha, mano Essas tampinhas aqui Elas não deveriam estar Não deveriam estar aqui Olha a premiação, galera 600 moedas sochas E você sabe que isso aqui é programado O pior de tudo É que você sabe que isso aqui é programado Para te dar a pior prêmio É diferente É que nem as tampinhas lá As tampinhas do programado Para te roubar, né? Galera, qualquer joguinho aí De azar, né? É programado lá, né? Aí a gente consegue plugar lá Mano, eu vou achar um bug Nessa área VIP Você vai ver, mano Eu não vou ganhar mais Essas tampinhas, não Eu vou achar um bug Nessa área VIP aqui, filho Tá, beleza? Você gosta disso aí? Você gosta de roubar os outros? Beleza, então Vamos lá Ó, mochila tática aqui Tá, galera? 225 Olha aqui Esse titânico Ah, que filho Você vai ver, mano Beleza? Agora, mano Ah, não, não, não Não gostei não, galera Ó, ganhei 25 Isso ali, tá? Direto Tá ganhando tampinha? Não Não, não, não Beleza? Tá tirando, né, galera? Beleza? Agora, aí eu venho amanhã Tampinha de novo Venho amanhã Tampinha de novo Prefiro do caramba, né, galera? Beleza? Aqui, ó A gente ganhou um reanimador, tá? Essa bancada aqui Ela tem diversas habilidades aí aleatórias, né? Uma delas é um reanimador grátis Aumenta a vida pra 130 Aumenta a armadura Aumenta a velocidade Encontrar itensários Entre outras coisas aí Beleza? Então, essa aqui É o item que libera Porém, cara É... É... Eu ia até falar agora Que essa daqui é uma premiação muito boa É... É bom, né, galera? Porém, essas tampinhas aqui E bem na hora que eu vou gravar o vídeo Ainda vem essa porcaria, né, galera? Que filho do caramba, mano Beleza? Porém... É... Porém... É... Fora isso... Olha o tanto de tampinha que eu tenho aqui Nem pra tirar essas... Não, esses negócios Deixa aí Deixa aí, mano Deixa aí Aqui eu falei Ah, obrigado Deixa aí mesmo É assim que eu gosto Vamos sair aqui do marco Beleza, galera? Então, este daí Né? É... Os benefícios aí Que a gente tem adquirindo VIP, né, mano? Infelizmente Ele não ganhou uma recompensa boa Porém Tem ali as recompensas Que eu mostrei, né, mano? Que você pode estar descobrindo E... 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 Fique esperto aí Pois eu vou sim Descobrir um bug Nessa pega Nessa área VIP aí Tá? E eu não vou pegar Nunca mais tampinha Na minha vida Beleza, galera? A não ser se eu quiser Tá ok? Obrigadão pela sua presença Se assistiu até aqui Gostaria de deixar o seu like E comentário no vídeo aí, tá? Um grande abraço E... Fui! Fui!